Esta é a semana Game of Thrones do canal Nerd Rabugento, e se você tem alguns minutinhos livres, aqui está tudo o que aconteceu na sexta temporada de Game of Thrones. Mas esteja avisado, este vídeo tem um monte de spoilers. A quinta temporada de Game of Thrones terminou com o assassinato de Jon Snow, mas isso não durou muito. Melisandre surge e traz Jon Snow de volta dos mortos, e ele que literalmente deu sua vida para a Patrulha da Noite, pega suas coisas e decide pegar Winterfell de volta das mãos dos Boltons. Mas antes de partir, Jon manda matar todos aqueles que o traíram, e ele percebe que a Patrulha da Noite está cada dia menor. Sansa se encontra com Jon e parte com ele para ajudá-lo a reunir as Casas do Norte, mesmo assim eles sabem que não terão um exército maior do que o de Runcay. Enquanto isso, Sansa segue para a Cidadela para se tornar um Meistre. Jon finalmente desafia Runcay num embate que ficou conhecido como a Batalha dos Bastardos. Descobrimos que Runcay tem Rickon Stark como refém, e ele se torna a primeira vítima dessa batalha. E tudo parece perdido até que Littlefinger surge com o exército no último minuto. E Jon tem o seu momento contra Runcay, o sujeito mais odiado pelos fãs de Game of Thrones, finalmente é derrotado e tem o seu fim decretado pelas mãos de Sansa. Na verdade, pela boca de seus próprios cachorros, mas vocês entenderam. Jon assume o papel de Rei do Norte e Sansa finalmente tem algo a dizer sobre isso. Sansa também descobre que, com a ajuda de Brienne, Arya está viva. Depois de Arya passar por maus bocados em bravos, ela tem uma nova chance de provar que pode se tornar ninguém. Mas ela se recusa a matar seu alvo, se volta contra os homens sem rosto, provando que Arya Stark é alguém. Mas isso não a impede de roubar um rosto e assassinar o Alder Frey, que eliminou quase toda sua família no Casamento Vermelho. Cersei continua a sofrer, ainda mais quando percebe que perdeu seu poder de influência sobre seu filho mais novo para o Alto Pardal. Quando o Rei Tommen abole o julgamento por combate, ela se vê muito próxima de ser considerada culpada em uma corte marcial. E a quadra, Cersei usou fogo verde para explodir e destruir o grande septo de Byelor, e assim elimina de uma vez só todos os seus inimigos, o Alto Pardal, Pardais, Rainha Marguerri e um monte de gente inocente. O Rei Tommen ficou tão desolado que cometeu suicídio, e assim se cumpriu a profecia que vimos no início da quinta temporada. Dessa maneira, Cersei, para assumir o Trono de Ferro, teve que sacrificar tudo o que mais amava pelo caminho. Thanos? Alguém? Thanos? Cersei? Thanos? Alguém ali? Consegue? Perceber? Enquanto Cersei se reergue, triunfante, Daenerys está consolidando seu poder em Essos. As coisas pareciam ruins para ela quando ela foi arrastada pelos Dothraki para viver junto com outras viúvas Dothraki, enquanto Tyrion cuidava das suas coisas que não iam muito bem na Baía dos Escravos. Claro que Daenerys lembra aos Dothraki quem é a verdadeira mãe dos dragões, queimam os líderes que a mantinham presa e assumem o comando do exército Dothraki. E o exército de Daenerys vai ficando cada vez maior, e pelo caminho ela forma alianças com as casas Tyrell, Martell e Greyjoy. Essa união prova que em Game of Thrones o ódio pelos Lannisters é capaz de unir Sul, Leste e Oeste. E nesse caminho que deveria dar na guerra final entre Lannisters e Targaryens, apenas Bran segue focado no verdadeiro inimigo, o Rei da Noite. Bran sente que seus poderes aumentaram, a ponto de ele conseguir ver o passado e descobrir a origem dos Caminhantes Brancos. Mas isso o deixa vulnerável e o Rei da Noite o toca. Sabendo onde Bran está, os Caminhantes Brancos atacam a caverna do Corvo de Três Olhos, matam o Corvo às Crianças da Floresta e apenas Bran e Meera conseguem sobreviver graças ao sacrifício de Hodor. Bran e Meera são resgatados por Benjen Stark, que revela ter sido transformado em um Caminhante Branco até ser curado pelas Crianças da Floresta. Bran segue para Winterfell para se reunir com o que restou da sua família, carregando um segredo. Jon Snow é filho de Lyanna Stark. E eu acho que isso é informação suficiente para terminarmos aqui a sexta temporada. Principais mortes na quinta temporada, essa foi um massacre só. Balongreyjoy, Olly, Rosy Bolton, Osha, Hodor, o Corvo de Três Olhos, o Cão de Caça, Rickon Stark, Loras Tyrell, Lancel Lannister, Ramsay Bolton, Tommen Baratheon, Marguerite Tyrell, Walder Frey e o Alto Pardal. Se torne membro e se inscreva agora mesmo no canal Nerd Rabugento, ative o sininho e receba notificações para os novos vídeos e assista aos outros vídeos especiais sobre as temporadas de Game of Thrones.